A CELAC foi criada em 2010 no México. Ela reúne os 33 países da América do Sul, América Central e do Caribe. Juntas, essas nações têm mais de 600 milhões de habitantes. A comunidade dos estados latino-americanos e caribenhos, a CELAC, é um espaço em que os 33 países da região discutem questões que afetam a todos. A ideia é permitir que a América Latina e o Caribe se reconheçam como uma comunidade de nações capaz de dialogar e de buscar consensos em temas de interesse comum. O primeiro passo para a criação do bloco foi a realização da Cúpula da América Latina e do Caribe sobre Integração e Desenvolvimento, a CALC, em 2008. A CELAC foi criada oficialmente em 2010 com a intenção de avançar no processo de integração no continente. O bloco troca experiências em assuntos como desenvolvimento social, educação, agricultura familiar, cultura, finanças, energia e meio ambiente. Isso é importante porque basicamente nós possuímos uma semelhança, que é a ocupação do mesmo espaço, que é o continente americano. E como tal, nós temos uma série de desafios que são comuns. Eu posso dizer que um desafio claro para toda a região, por exemplo, é o crime organizado. O tráfico de ilícitos, questões de saúde pública, de melhoria da qualidade da educação para os seus habitantes. E tendo um fórum como esse estabelecido, existe a possibilidade clara de que cada um desses atores possa propor novas soluções a partir das suas experiências. O bloco discute ainda temas de interesse mundial e trabalha posições em conjunto. Um exemplo são os discursos em nome da CELAC apresentados na Organização das Nações Unidas. O fórum também promove o relacionamento de países da região com outras nações. O tema desta terceira cúpula da CELAC é a luta contra a pobreza. Nesta terça-feira se reuniram os ministros de Relações Exteriores dos países do bloco. O encontro de chefes de Estado e de governo vai até esta quinta-feira. Aqui na Costa Rica está prevista a aprovação de uma declaração política, a Declaração de Belém, de um plano de ação para 2015 e de quase 30 declarações específicas sobre vários temas. Ao final do encontro, o Equador vai assumir a presidência da CELAC.